Savana Africana Bom, chegou o momento Renato Garcia vai para uma savana Isso mesmo, onde existem muitos animais perigosos Como rinoceronte, leões, girafas e popotavos Nesta savana tem muitos perigos Mas Renato Garcia e Jonah Jones está mais que preparado para este grande momento Então ele já pega os seus amigos e leva todo mundo junto Para enfrentar esta grande aventura na savana africana, meus amigos Mas lembrem-se, eles tem que tomar muito cuidado Porque nesta savana existem muitos perigos Existem animais capazes de acabar com a sua vida Mas calma, estamos falando dele Renato Tarzan Garcia E com ele, todo é possível Então se preparem para o grande passeio na savana africana Fala galera, Renato na área Beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo Galera, estamos aqui na África do Sul Exatamente nesse pontinho aí do mapa Aqui na cidade do Cabo E hoje a gente vai fazer um safari aqui na África A gente já está aqui no lugar onde começa, tá ligado? Os carros chegando A gente vai naquele safari tradicional mesmo, tá ligado? Com caminhãozinho e tudo E eu tenho certeza que a gente vai ver vários bichos selvagens Leão e tal, tomara, né? Tomara? No caso a viagem aqui do Renan, nosso líder, né? Vamos que vamos, a gente chegava aqui no... A gente espera ver bastante bichos, que a gente não está acostumado a ver Girafa, pinocerão, esses bichos aí Amém Estão prontos para o safari, meus amigos? Bora aí, parceiro Mano, incrível que pareça Aqui na África está 11 graus Está muito frio, né mano? Vocês podem ver pelo mapa aí também A gente está mais perto do Polo Norte que não sei o quê Mas enfim, vai dar certo Vamos fechar aqui o caminhão para ver como vai ser E bora para o safari, moleque Eu estou com você, cara E você então, eu vou girar fora aqui, ó E olha essa vista aqui, meus amigos Antes de começar o safari Nós estamos meio que em uma espécie de spa, tá ligado? Olha isso, meus amigos Mais um desses 11 graus, deixa eu ver Mas nunca Muito gelado Ó, olha isso Que cena incrível Muito lindo, mano Essas montanhas Olha aí, ó Tudo muito gringo Muito massa, velho Vamos bora começar, viu? E olha o jeito Que é os caminhões aqui da savana, mano E esse aqui, velho É na África mesmo, tá ligado? Esse aqui é o real oficial, moleque Chegou o nosso Chegou o nosso, moleque Pode subir, velho? Ok? Uhul Chama! Ó, então a gente vai sentar aqui, galera Mano, e tá um frio Que vocês não tem noção, velho Nossa, mano, vai ver Você quer ver leão, velho? Chama! Tá bagulho, eu achei que eu vou sentar daqui, hein? Mano, tá tão frio aqui Que os caras entregam uma coberta Pra todo mundo, mano Olha lá, os caras estão entregando coberta aqui, mano Tão frio que tá Bora que não vai ver os leões congelados aqui, meu amigo Bora! Começou a andar, moleque Bora! Leão, 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 leão O povo deve estar pensando Pegamos o carro errado Bora, mano Safari Só que esse safari é real E esse é o safari real, meus amigos Bora! Bom, galera A gente já saiu lá do portão Onde cerca, lá onde a área segura Agora a gente tá realmente Em zona perigosa, tá ligado? Lembrando, galera Que tem dois tipos de safari aqui na África Esse safari aqui, galera O que que ele falou, Renan? Não pode passar a mão do leão Ele falou assim que, mano Tá na África, meu irmão Ele falou assim que ele vai tentar A parte que eu entendi, eu entendi tudo Que vai tentar o melhor dele Pra poder ver os animais Mas ele não pode garantir Mas vamos torcer, vamos torcer Porque, tipo assim É um safari, né, mano? Tem dois tipos de safari, mano Os bichos são soltos, tá ligado? Só que aqui a gente tá numa área De preservação, tá ligado? Só que os bichos são soltos Não é um zoológico aqui, galera Os bichos estão soltos aí Ainda vai tentar chegar perto Tomara que eu quero ver um leão, gente Por favor Bora nessa, ó Aqui dentro, mano Esse aqui deve ter crocodilo aqui dentro Tem com certeza Eu quero ver o crocodilo, meu amigo Só bora Ó, tem uns bichos lá, galera Ó, já vi lá Olha lá É uns lobos, mano O que é aquilo lá? Olha lá, mano Tá vendo? Mas tá longe pra caralho, gente Tá boa longe Não, safari Eu quero que o leão Eu quero que o leão Passa aqui, tá ligado? Eu vou tentar relar a mão nele, velho Mas tem uns bichos lá Lá longe, mano Mas vamos continuar Mano, vamos torcer Porque safari é uma parada de sorte, galera Pra você ter noção Tem pessoas que vão fazer o safari Ficar dias e dias Vai ver um ou dois animais E eu achar que safari seria Vim, já vi a vários Mas não é não, mano É dias e dias Para que não é de sorte, mano Eu não é um outro, né? É difícil, é Imagina que aqui Caçador, eu aqui Sai, caçador A gente tá atrás Nossa, viado O hipopótamo, mano É esse hipopótamo, mano Olha lá, gente Olha, mano Olha o tamanho do bagulho O Pablo Escobar tá aqui Olha lá Hipopótamos Olha lá, mano Olha o tamanho Parecem umas pedras, mano Hipopótamos Olha isso, galera Olha o tamanho Olha isso Mano Juro, se você passar despercebido É uma pedra, mano Mas não é, mano É uns bichão gigantes Parece uma pedra dele Parece uma pedra Olha ali, ó Mano, tá andando, mano O quê? Hipopótamo? É a glória Olha lá, mano Olha o coisão, ó Olha isso, velho Olha lá Olha lá Olha aquilo, mano Olha Olha Que bagulho tudo, velho Hipopótamo? Muito massa, velho Olha, a gente vai tentar chegar mais perto agora, galera Bora Nossa, o bagulho tá louco aqui, velho Parou aqui na frente, ó Tem uma ema aqui Podia ser um leão, né? Mas, ó Os hipopótamos tá aqui, galera Do ladinho da gente Olha lá, mano Olha o bagulhozão Parece uma pedra, velho Olha lá Mas a gente não pode chegar tão perto Porque o guia falou Que os hipopótamos É os animais que mais matam aqui na África Ou seja, o mais perigoso de todos E ele falou, mano Que o bagulho chega a 33 por hora na corrida, irmão Nem os imbolte pegam o bagulho, velho Então, o bagulho é rápido, meu Você olha assim, um cara de grandão Mas o bagulho corre, mano Deixa lá E lá Então, vamos continuar Meu Deus A zebra, Leo Olha isso, gente Olha isso, mano A zebra tá aqui do nosso lado, mano Olha isso Que coisa mais linda Olha essa cor, mano Olha tudo isso Olha o filhotinho lá, mano Tá aqui do lado nosso busão É isso, velho Aí sim, agora sim, Renan Então, safari, viu? Vamos botar mais Já o terceiro animal, né? Terceiro animal Hipopótamo, ema E a zebra Nossa, que coisa mais linda, mano Olha Nossa, velho Que coisa mais linda, né? O Nima, eu quero ver o leão, mano Gira, eu vi o leão Eu bordo um pedaço do meu dedo Eu vim pra ver o leão, mano Que coisa mais linda Aí, ó, bora ver outros bichos E, ó O bagulho acabou de atravessar a rua ali, ó E tá indo pro meio do mato Quero ver o leão Bora Legal, mano A vegetação é diferente Tem esses arbustos aqui, tá ligado? Meio que um... Meio que arenoso Meio não, ó Totalmente arenoso Ó, tem que ter a árvore dos caçadores de lenda É aqui, ó É aqui, galera É na África Eu não quis revelar pra vocês Tá aparecendo, hein? Hã? Tá aparecendo mesmo É Ó, galera, né? Parou aqui agora Lá longe tem um rinoceronte, mano Ó lá, ó Vou puxar aqui, ó Ó, ó Ó o bichão lá, viu? Ó, ó Ó o chifre Ó, o chifre já tá cortado Tá vendo, ó O chifre dele já tá cortado Porque esse animal aí A galera mata, mano Pra... Pra vender o chifre dele, tá ligado? E ele também é um animal muito, muito perigoso, mano Olha isso, ó E ele tá lá de boa, mano Ele tá esperto aqui com a gente, tá ligado? Mas na natureza também Ele é perigosíssimo Aí do lado tem uns outros bichos ali, ó Que eu não sei o que é Acho que outras zebras Mas, ó Ele tá ali, ó Só de zóia, ó E ele é mais ou menos o tamanho Meio que de um... De uns dois boi, assim, mano Dois boi aqui, né? Já é grosso, né? Mas eu queria estar mais perto, mano Pra ver Olha lá Olha que bonitão, mano Olha, ele tá olhando pra cá Ele tá esperto Eu tô esperto Ah, mano Eu queria que os bichos tivessem mais perto Ele era igual a zebra A rinoceronte é muito massa, né? Aí, ó Bora agora Tentar ver outros bichos E, mano Tamos na África da África Lógico, galera Que tem vários tipos de safáris Tem uns que é mais hard É... Tem safáris que duram, mano Dias Sei lá Meses E esse aqui é o meu Safáris mais turismo, assim, mesmo, né, mano? Mas... Tá recomendado, né? Pra gente que não tem muito tempo, né, mano? Pra... É, pra quem fica Não vai ficar só seis dias aqui na África Então, mano Como a gente quer fazer bastante coisa Esse aqui é o mais recomendado Mas, mesmo assim, mano É natureza, mano Isso aqui é... E é assim que é na África, mano Fábio e doido, né, velho? Bora Bora subir Caralho, mano Ó, tem uma cerca Maravilhíssima É aqui que o Gabriel fica louco? Braski Park Mano, olha lá O cara vai abrir o portão Mano, eu acho que aí é a parte... Ó, tá vendo? Tem várias cercas Acho que daí pra frente O bagulho vai ficar louco, meu amigo Vem com o Paulo Mano, tamo entrando aqui É onde vai começar agora a parte dos Leão Aqui o cara falou, mano Não pode sair do carrinho por nada Ele falou que se sair O bagulho vai ficar doido Vamos fazer barulho Vamos botar a mão pra fora É, mano É, mano Não pode fazer mais nada Se falar alto Os Leão vêm E o Leão tá com filhote, galera Então, assim, mano Perigosíssimo Perigosíssimo É o que eu queria, meu amigo É o que eu queria Então, bora ver Bora Ó, mano O bagulho já tá vindo mais devagar, ó Deve estar aqui perto, mano Meu Deus, tem que olhar bem a mata Que vocês estão no meio da mata Só observando a gente Meu Deus, ó o outro lá Explicando lá Tem que explicar pro público, mano Ó, vê, senão não pode entrar aqui pra dentro A gente não pode marcar muito com a mão aqui também Mano, o bagulho é doido, velho Cadê? Vamos procurar Vamos procurar o bagulho, mano Deve estar por aqui O ele, mano Achar o ele Meu Deus Deixa eu filmar Cadê, mano? Cadê isso? Ah, lá, lá Tô andando lá em cima, mano Tô vindo pra cá Olha lá, mano Olha os lá, galera Olha Olha lá, mano Olha lá, mano Olha o que tá vindo, mano Olha, tira Olha isso, velho Cadê? Olha lá, galera Olha o leãozão, né? Olha, mano Olha Vai tá longe, né? Tá muito longe, galera Tá muito longe, mano Parece que o vento tá vindo tudo aqui, mano Acho que eles vão tentar pular o muro, hein, mano Não sei não, hein Eles estão olhando muito assim, mano Olha lá Olha isso, mano Vamos ver se a gente vai conseguir chegar mais perto, mano Porque se ficar muito longe assim, eu não vou filmar, não Mas a galera é tudo rápido, tá? Caralho, Renan O leão Queria que fosse perto, mano Ah, não, Renan Ô, Renan Essa viagem do líder não Eu quero o leão aqui perto, mano Não, eu tenho que ligar na agência Vou ter que ligar na agência Falar assim, cadê o leão? Ah, não Pelo amor de Deus, mano Nossa, o leão O leão tá 5 km da gente, mano Queria ir perto, mano Aí também, tá frio pra caralho Não tem nenhum que aguente civil não, filho Mano, olha o que o Thiago fez pra conseguir tentar ver os leão E não tô vendo nada Então, no final do ano vai ter votação na viagem do líder, né Essa já perdi Tô zoando, cara A minha tá top, né, Renan Você conseguiu ver as pedras tortinhas, né Sim Tortinha, né Tá com o nariz de safari aqui não, hein, né Você pegou o gelo, né Nevou no C? Eu falei que era melhor ir pra pesca, né Nevou no C? Aham Nevou? Caiu pedrinha de gelo? No Peru, sim Caralho, Thiago Decepcionante esse leão, hein O grito foi legalzinho agora O Renato não gravou Primeira vez que eu escutei assim Ele deu um rugido, tá ligado, galera Mas é só isso, mano Tipo, pode dizer toque, tá ligado Como ele fez? Não Já sei, mano Vou fazer algo melhor que todo mundo fez aqui Editor, coloca uma imagem de um leão, hein Sem eu levar um corpo white Certo? Nem que não é compra essa imagem aí E coloca agora com a minha legenda, tá? Ele coloca um leão bem perto Dá licença Nossa, galera Olha o leão aqui perto, mano Olha isso, mano Olha isso, tá chegando, velho Olha o tamanho desse leão aqui perto, mano Tá porrajeado É muito grande o tamanho de um carro, mano Olha isso, Thiago, olha lá Nossa, meu anelê azul Olha o tamanho desse leão Tá chegando perto do carro, mano Vixe, vaza, vaza, vaza Nossa, mano E agora? Acelera, acelera, tio Tá chegando perto Meu Deus, maluquinho Digante Nossa Vocês viram aí, galera, mano? Que leãozaço, mano Gigante Mas a gente já tá vazando, mano Agora vamos pro próximo animal Tomara, né? Que tem um próximo Chama Tchau, leão Mano do céu Tem rinoceronte lá na frente A gente não vai passar do lado, mano Meu Deus A gente não vai passar do lado, velho Ó, galera, ó O reino tá lá na frente, ó Eu acho que o cara vai lá E ele parou pra mostrar esses baguio aqui, ó Que chama kudu Olha aí, ó Olha que massa, mano Esses bichos que é comum aqui na asca Tá vendo, ó Eles andando aí, ó Mas eu quero aquele lá, ó Eu quero chegar perto daquele, mano Eu quero lá, velho Eu quero ver o reino E o cara falando Galera, não saia do trem por nada Do caminhão Olha o Tiago Olha o Tiago Ai, meu Deus Vai, irmão Liga Liga o bagulho Isso, mano É agora, mano Eu quero o bagulho, mano O carro é um bagulho doido, velho O carro é um bagulho doido Você quer que me... Nossa, eu quero o reino, mano Ele tá indo pro reino agora Bora pro reino Mano do céu, né? Ele tá indo Meu Deus O bagulho tá aqui na frente, mano Ele tá com o bebê, mano Mentira Lala, lala, lala Não tá vendo? Errado, e aqui? Nossa, agora sim Olha isso, mano Olha isso, velho Olha o tamanho do bagulho, mano Olha o filhotinho Que louco, mano Sério mesmo Olha a bundinha dele Que bonitinha Isso, mano Olha que bonitinha Que coisa mais bonita, velho Nossa, isso aqui foi massa, hein? Meu Deus do céu Do ladinho Mano, tá aqui do lado Nosso busão, velho Mano, e perigosíssimo, hein, mano Com o filhotinho É Se correr atrás dele Olha o bagulho parece ter uma armadura, velho Que louco, velho Outro canal no circuito lá, mano Agora sim, meu amigo Parabéns, viu? Obrigado pra caramba essa senha, hein? Parabéns, viu? Obrigado, obrigado Tchau, Rino Mano, agora foi massa, velho Agora sim Os bichos estavam do lado Do lado A gente foi da sorte De pegar o leão do lado também, né? Mas ele estava lá em cima das montanhas É Mas vamos ver se a gente vê mais Vai que tem mais leão por aí, né? Tem girafa Tem girafa? Girafa tem Tomara, mano Bora que bora Aí o bagulho parou aqui, ó Elefante, galera Olha lá Tá longe também, né, mano? Mas ó Tá ali, ó Olha o tamanho do bagulho Olha aí, moleque Que massa, mano Gigante também É uma família de elefante Ó o bagulho andando, mano Nossa, é grande, hein? Mas como tá longe demais, editor Vamos fazer aquela mesma coisa com o leão Coloca uma imagem de elefante super perto E coloca aí, moleque, ó Olha ali, galera O bagulho chegando Olha, mano, o tamanho desse elefante Mano, que perto, gente Nossa, mano, ele é lindo O elefante asiático é bem menor, cara Uia, mano Cara, que coisa mais linda, mano Esse aqui é o elefante africano mesmo Esse aqui Uia, mano Vocês viu aí, galera? Mano, maravilhoso, velho Maravilhoso demais Enorme De perto, né? É de longe Parece que tá perto Ai, galera Não é descer o quê? No meio do safari Ó, no meio do safari Não é descer Eu acho que vai ter uns bagulho ali Pra gente comprar Pra gente lembrar desse dia, né, mano? E olha aí, ó Eu vou filmar pra vocês lá dentro Que tem, mano Mas tá muito controverso isso aqui Porque a África lembra calor, né, mano? E tá um frio Mas tá um frio mesmo E não é só nós, não É todo mundo Vem preparado pra nevasca, velho E tá muito frio E isso até os animais Ficam até mais parado, né, mano? Mas por quê, mano? O bagulho tá louco Esse aqui é o caminhãozinho Que a gente veio, ó E realmente, mano É uma savana, savana mesmo, mano É, o bagulho é aqui na África mesmo, né? Só que tem diversos tipos de safaris, mano Safaris que duram meses Dias, enfim Eu tô fazendo um mais comercialzão Assim, né, mano? Mas mesmo assim, top Deixa eu ver o que tem aqui Ué, não tem nada aqui Ah, só uma churrasqueira Deve fazer tipo uma costelada aqui Mas olha que bonito, galera, ó Mano É um bagulho gringo, ó Montanha pra tudo que é lado Massa pra caralho Pena é o frio, mano O frio tá de doer, tá ligado? Mas isso é da hora, velho Não tem nada aqui Nada, nada, nada Galera, uma parada aqui Mais pra galera tomar uma água Pra dar uma hidratada Ir no banheiro Que a gente já faz, mano Essas filmagens que vocês viram aí, mano Já foi mais ou menos aí Uma hora, uma hora e meia Só pra nós filmar esses quatro bichos aí Que vocês viram, mano E longe ainda Então demora, velho Demora mesmo Vai safari 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 Vai, Chaco Vai, Chaco Vai, Chaco Vai, Chaco Chaco Chaco, tá dando trabalho Chaco, tá dando trabalho Os brasileiros Para o rolê Os gringos Os gringos Os gringos Os gringos Não entendi nada Os caras nem animou Os caras retardados Será que os gringos Acha que os brasileiros Deve usar alguma coisinha, mano Porque os caras Estão encarando nós, mano Não entende nada, velho Pode vir qualquer um Foi legal Eu tinha me perguntado Com vergonha de você fazer Você sabe por quê? Foi muito legal O que você fez Eu fiz sem querer É, nós tem que animar Essa viagem sua aí Que tá bem nota 3, viu Eu tenho que estar nas viagens Nossa, ó a viagem do Renan Mano, tá vendo? Olha lá o leão lá Lá na ponta Olha lá, meu Eu duvido Que eu tenha Como esse amor Eu sou o Kiki Escolhe a arte Ah, tá zoando Tá zoando Ó, bora continuar Bora, mano Bora que tá frio Bora continuar E vamos ver se a gente vai ver mais um bicho, mano Bom, galera Creio que a gente já tá voltando embora Não sei se vai ter outra rota alternativa Mas, mano Assim Massa demais As paisagens Não só os animais, né, mano Mas a paisagem bonita Um rolê com os amigos, né Isso aí Pena que tá esse frio, né, mano Podia tá É tão frio Eu gosto de frio, mano Mas esse frio tá doído, viu Mas é isso Vamos ver o que vai acontecer mais Se vai ficar só nisso Se vai ver mais um bicho de perto Só nisso? Tô louco Tô adorando, mano Não, também Nossa Não tô aqui pra desvalorizar sua viagem Até agora Eu vi os vídeos do Peru Não gostei tanto, assim, né Daí que não fui Que beijãozão Bora E olha que massa, galera Tem como alugar uns quadriciclos, ó Ó Nossa Se eu tivesse visto, mano Eu tinha alugado esses quadriciclos Nervoso, mano Vai andando E os bichos ali, ó Tipo, mano Eu não tô filmando muito Esses bichos soltidos, não Porque vira e mexe, mano Tem bastante zebra No meio da estrada Mas eu não tô filmando, tá ligado Porque Meio que eu não tô repetindo os animais Obrigado Aí, ó Ó O tamanho do bichão, ó Boquinha Boquinha Ó Correu Correu Chama É, galera Chegamos no hotel A gente tava tendo até uma discussão aqui Se a gente fosse um safari normal aqui Não teria visto metade É, pelas minhas pesquisas que eu vi no Parque Nacional Não é tão fácil ver, assim Porque ele é muito grande, tá vendo? Aí tem as trilhas certas e os animais selvagens Então, né, veio no melhor lugar que podia ser, né, veio? Ó É Meus parabéns Meus parabéns para o pessoal Obrigado, viu, Renato São animais selvagens Você não achou que você ia ver de pertinho, né? Eu queria É, tem que ir no zoológico Então você vai ter que ir no zoológico É, tem que ir no zoológico Não tem graça Mas é isso, ó Chegamos aqui, mano É um hotel Agora que a gente foi ver É um hotel spa E aí Você tem essas visitas aí diárias No safari do próprio hotel, mano Muito massa, velho O pessoal tem dinheiro, meu parceiro Que aqui O cara tá bem de vida Que massa, mano Então bora voltar pro hotel agora Bora Acabou Acabou o safari Acabou o seu Nossa Acabou Acabou Nossa, tá falando da gente Tá falando mal da gente, né? Falando mal da gente ali pro guia Mas é, mano A gente deu trabalho, mano Os gringos ficam doidos com nós, mano Que não parava de falar Da risada É nosso jeito brasileiro, mano Nenhum país vocês vão encontrar isso Nenhum E aqui a galera vendo o safari Tudo quietinho Pra tentar ouvir os animais E nós Falando sem parar Mas é isso, mano Foi top demais O safari Tudo nos conformes? É o que você esperava? É, isso aí mesmo É, né? De tudo que eu tinha pesquisado É isso Legal, né? Viu os animais Legal E o que eu tava falando O mais legal é ver ele solto Sabe? Poder estar na natureza Isso é muito legal de ver É difícil Mano, top pra caramba Por que você tá rindo? Tô feliz Você não gostou? Tô feliz Ele falou que não gostou da viagem, mano Mentira Tô agradecendo aqui Você não gostou isso? É por isso? Descaixa Você não gostou? Descaixa É o navete dele Cara, eu gostei do safari Mano, eu gostei Você não gostou isso? A gente veio muito Com os amigos Nossa, o Gui deve estar assistindo Esse vídeo bem triste Você não gostou? Você não gostou? Você não gostou? Eu gostei Eu com a bicha Olha que eu gostei Eu gostei Então, dá licença Não quero mais filmar você Gostou, Renan? Top, eu gostei Caramba Você viu os bichos? Aham Com a cara do Renato Filma só a cara Que eu tô gritando, mano Renato tá assim, ó Rindo por dentro Não, mano Eu gostei Nossa, mano Qual foi o meu parceiro que gostou? Mano, a parte que eu mais gostei Foi ver os bichos O que faltou foi um binóculo Igual você, viado Pode melhorar a visão dele Aí o moço já falou Não, não gasta Mas é isso, galera Ainda bem que eu tinha um iPhone Que dava bastante zoom Mas, mano Fora zoeira Foi tudo perfeito Eu gostei Eu gostei Não tô feliz nada, não Foi top Eu não sei o que eu tô rindo Eu não sei, mano Tô feliz Eu tô feliz Vamos passar um ano aqui? Vamos embora Mano, eu tô feliz Tô feliz demais A viagem foi top Eu não sei o que eu tô rindo Tô rindo de felicidade, mano Foi legal Que pôr Eu rindo de felicidade É o quinto É o quinto maior safari Ah, é? Aham, tá É o quinto maior, né? É o quinto maior safari? Na verdade, isso aí Ah, não Essa viagem tá ruim É o quinto maior safari? É isso É o quinto maior safari do Cape Town Caramba Caramba Que massa Então é isso, galera Os animais mais difíceis de serem caçados Eles têm, entendeu? Ah Aqui você vê os Big Five Nossa Não tem que fazer você feliz É o mino Ele tava feliz, mosca Ele tava feliz, mosca Não, você acabou É difícil te ver na natureza É difícil te ver na natureza É difícil te ver na natureza É difícil de caçar Eles são difíceis É os safaris que Ah, aqui tem Big Five É os cinco animais mais difíceis Ah, legal Top Então é isso, galera Se você gostou do safari Aqui na África mesmo Babu é real, oficial Deixa o like Vamos juntos Vem aí, zi Fui Rápido 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 Legenda Adriana Zanotto